Quais são as três grandes estratégias que você precisa para começar a investir em imóveis com segurança? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir uma entrevista que o Lucas Santos fez comigo sendo que essa entrevista foi postada originalmente no canal Carteira Inteligente que é o canal que o Lucas desenvolve e eu trouxe essa entrevista para cá porque ela tem muito valor e eu acredito que você vai aprender algo super importante que é essas três grandes estratégias para investir em imóveis com segurança sendo que nessa entrevista eu também conto um pouco da minha história e como que eu consegui comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto mas é isso, vem comigo para a gente ver junto essa entrevista Fala pessoal do Carteira Inteligente, aqui é o Lucas Santos e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com você um pouco sobre investimento para te dar algumas dicas, é o Rafael Yante do canal Educar Imóveis então, Rafael, explica para a gente, primeiro bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Carteira Inteligente e eu queria que você se apresentasse para o pessoal Show de bola! Primeiro, obrigado Lucas pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal do Carteira Inteligente Bom, eu sou o Rafael Yante, eu moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul e eu comecei a fazer investimentos já faz aí algum tempo e tudo surgiu, eu estava mais ou menos na metade da faculdade eu sou formado em Engenharia Civil, Lucas e lá na metade da faculdade eu comecei a perceber que eu precisava aprender mais sobre essa área de investimentos e aí eu comprei o livro Pai Rico, Pai Pobre e comecei toda a minha educação financeira através desse livro depois eu fui me aprofundando um pouco mais e lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre o Robert Kiyosaki, ele explica que ele usava muito a compra de imóveis através de leilões e mais ou menos nessa época os meus pais estavam se aposentando e aí ia surgir aí um dinheiro do fundo de garantia e nessa mesma época era a minha mãe que estava se aposentando o meu pai já estava aposentado ela descobriu, ela foi perceber que o salário dela ia cair para metade depois que ela se aposentasse e aí tem muitas pessoas que deixam de se aposentar ficam trabalhando por muito mais anos porque eles não conseguiriam viver bem com esse salário que ficaria tão mais baixo e com a minha mãe era mais ou menos esse o caso era a mesma situação que estava acontecendo mas nessa época eu já tinha uma noção de que era possível pegar esse capital extra que viria através desse fundo de garantia e era possível investir ele de forma inteligente para trazer uma renda extra trazer uma renda que poderia ser usada para a aposentadoria dos meus pais e aí que eu comecei a colocar na mente deles essa ideia de comprar um imóvel em leilão e aí teve uma hora que eles desistiram de dizer não e eles falaram, tá bom, vai atrás e encontra uma oportunidade e aí foi isso que eu fiz eu comecei a pesquisar insanamente imóveis em leilão para comprar e aí depois de uns seis meses, Lucas foi que a gente realmente conseguiu encontrar uma boa oportunidade conseguiu encontrar um bom imóvel em leilão foi um leilão da caixa que a gente conseguiu comprar um imóvel e esse leilão a gente comprou ele valia aproximadamente 350 mil valia esse imóvel e a gente comprou ele por 200 mil reais então a gente conseguiu fazer essa compra com 150 mil reais de desconto depois a gente ainda fez algumas reformas nesse imóvel e depois a gente ainda deixou esse imóvel para alocação para poder suprir essa renda e essa necessidade de uma renda passiva para a aposentadoria, complementar a aposentadoria dos meus pais então mais ou menos foi assim que eu comecei a minha carreira de investimentos e de investidor dentro do mercado imobiliário cara, show de bola, sua história é muito fera e você já falou para a gente como você começou mas eu tenho certeza que o pessoal que está aqui no canal está muito curioso para saber conhecer as suas estratégias então fala um pouco para a gente quais as suas estratégias até para que a gente possa seguir as pessoas que porventura estão interessadas hoje em investir em imóveis o que elas podem fazer para começar quais as suas estratégias que você usou? Perfeito, perfeito então Lucas, depois que eu fiz esse investimento com meus pais eu resolvi pegar um pouco desse conhecimento que eu tinha aprendido e eu resolvi começar a compartilhar isso lá no meu canal no YouTube o Educar Imóveis e também no site e eu explico e eu ensino que existem três estratégias que são bem básicas e que conseguem basicamente englobar todas as formas de investimentos em imóveis a primeira estratégia também aprendi ela com o Pai Rico, Pai Pobre é comprar um imóvel por menos do que ele vale então normalmente as pessoas pensam em investir em imóveis e elas querem comprar um imóvel pelo valor de mercado e ficar torcendo pela valorização só que ficar torcendo pela valorização não é uma boa estratégia porque os imóveis já estão caros e é bem provável que eles não se valorizem tanto como aconteceu nos últimos 15 anos então a primeira estratégia é encontra qual que é o valor do imóvel vamos supor que ele vale 300 mil encontra que ele vale 300 mil e descobre como comprar por 150 mil, por 200 mil o investimento que eu fiz foi através dessa estratégia através do leilão então o leilão é uma forma de fazer isso então essa é a primeira estratégia, Lucas a segunda estratégia é através da valorização da região a valorização da região tu não fica simplesmente torcendo que o imóvel se valorize tu pega uma região e você encontra algum aspecto nessa região que você enxergue que vai valorizar os imóveis então vamos supor que tu encontra uma região onde vai ser construído um shopping se vai ser construído um shopping nessa região é bem provável que ela cresça em valor e aí você comprou um imóvel por 100 mil reais e talvez depois da construção do shopping ele já valha 300 mil, 500 mil daí tu já tem um motivo mais concreto pra comprar esse imóvel e realmente ganhar com a valorização e a terceira estratégia, Lucas é através de agregar valor a um imóvel então basicamente é você usar uma construção ou usar uma reforma pra agregar valor ao imóvel e vender esse imóvel com um lucro maior e aí nesse caso o investidor precisa ter ciência se esse investimento extra no imóvel se isso vai realmente dar mais valor no imóvel então vamos supor aqui que tu tem um terreno que tu comprou por 100 mil e que tu gasta mais 100 mil fazendo uma construção então no final tu gastou 200 mil e só vai ser um bom negócio se você conseguir vender esse imóvel por 300, 400 mil então eu sugiro que o investidor faça uma análise de viabilidade econômica pra saber se o imóvel vai ou não vai ter um valor aumentado por causa desse valor extra sendo agregado cara, excelente foi uma aula aqui Rafael muito obrigado muito obrigado de verdade por trazer essas informações aqui no nosso canal e eu quero já deixar as portas abertas aqui pra sempre você trazer alguma coisa aqui pro nosso canal somar com essas informações e pro pessoal que ficou interessado acesse o canal do Rafael Educar Imóveis também o site dele educarimóveis.com.br e Rafael o que você poderia deixar pra gente de mensagem final e também deixar os seus contatos aí pro pessoal entrar em contato com você show de bola em recado final Lucas eu realmente sugiro que quem for fazer um investimento em imóveis que realmente busque fazer uma boa pesquisa de mercado basicamente então pra você encontrar um imóvel abaixo do valor de mercado ou pra você ter certeza que aquele imóvel que você vai construir que ele realmente vai ser um bom investimento você precisa ter um bom conhecimento de mercado então como é que você faz isso? você vai atrás de corretores de construtores você vai atrás e começa a conhecer o mercado que você quer investir e pra fazer isso você não precisa investir um real basta você ter um pouco de tempo e começar a fazer essas pesquisas a internet consegue nos ajudar muito em relação a isso quem quiser me acompanhar um pouco mais basta ir no meu canal Rafael Yante Educar Imóveis ou no meu site e também Lucas tem um ebook que eu escrevi já faz algum tempo onde eu realmente aprofundo e dou um método muito mais estruturado pra aquela pessoa que já sabe que quer investir mas ela já sabe que ela não entende nada desse negócio de investimentos em imóveis e aí lá eu explico um passo a passo muito mais detalhado e também explico como que ela pode escolher se ela prefere investir em imóveis na planta ou investir em leilões ou investir em construção então ela pode fazer várias escolhas e nesse ebook que se chama Método Investidor Completo eu explico com um pouco mais de profundidade como fazer isso e tu encontra isso a gente pode deixar o link aqui embaixo no vídeo aqui ou você pode entrar lá no meu canal que eu tenho vários links lá pra esse livro que eu escrevi mas é isso Lucas obrigado de novo pela atenção e por estar abrindo as portas pra eu conhecer um pouco mais do pessoal aqui do Carteira Inteligente e é isso excelente excelente muito obrigado mais uma vez Rafael com certeza as suas informações as suas dicas foram muito preciosas são muito preciosas pra nós aqui do Carteira Inteligente tá certo? pessoal quem quiser se inscrever se inscreve logo vai lá no canal do Rafael e pra você ter dicas sempre que ele postar um novo vídeo você vai receber uma notificação e vai estar com as suas finanças sempre aumentando você vai estar financeiramente cada vez mais próspero cada vez mais com informações que vão agregar valor na tua vida Rafael um forte abraço pessoal fica com Deus e até o próximo vídeo tchau e aí o que você achou dessa entrevista que o Lucas Santos fez comigo interessante né se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e também se você gostou mesmo e acredita que essa entrevista que esse vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu vou ficando por aqui agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau